Boa noite, pessoal! Hoje, especial aqui, hein? Às 21h04min atrasado, o programa Espada de Luz, direto aqui da TV Galáctica. E estamos com o Raul hoje. Boa noite, Raul! Boa noite, Jorim! Tudo bem? Seja bem-vindo à TV Galáctica. Satisfação enorme. Obrigado pelo convite. Aqui é uma TV onde fala de espiritualidade, ufologia. E inaugurando o estúdio da TV Galáctica aqui, hoje, o Raul. Olê! Com a gente aqui. Vamos iniciar com um pouco de música, para o pessoal saber quem é o Raul Carneiro, nosso amigo. Hip, hip, olê! Olha que maravilha, olha! Isso é uma maravilha. Raul, e como começou a sua jornada? Fala um pouco da sua vida, como... Você não é brasileiro, né? Eu nasci aqui no Brasil, sim. Mas você é filho de cigano? Meu sangue, posso dizer que não é brasileiro, né? Meu pai veio de Andaluzia, criança ainda, e cresceu aqui, saiu dos acampamentos para estudar, se formou, e conheceu minha mãe. A minha mãe veio de um acampamento da Lituânia, os Raulítiques. Então, ela, Raul, meu pai, Calom, e com isso tudo, trouxeram muita coisa da música cigana para dentro de casa, né? Ele, as músicas de Andaluzia, ele também tocava, eu me cantava. Minha mãe trouxe as músicas do leste europeu. E eu cresci nesse meio musical, fora do MPB, fora do rock nacional. Realmente, eu não tinha muito contato com o universo da música brasileira. Entendi. E cresci tocando alguns instrumentos que tinham em casa, e quando as pessoas, na minha adolescência, me chamavam para cantar... Certo. Deixa eu só arrumar aqui seu microfone de novo, porque ele está baixando aqui, pronto, abaixei agora. Me chamavam para cantar, eu não conhecia o MPB, então eu cantava as músicas ciganas. E aí, os adolescentes da minha idade achavam estranho. Aí, eu abandonei a música cigana e fui conhecer, buscar o que era rock nacional, MPB, música sertaneja. E parti para a noite fazendo esse estilo de música, MPB, rock nacional e tal. Depois de algum tempo, descobriram que eu sabia as músicas ciganas e conhecia um pouco dos dois lados, Ron e Calon. E quando descobriram, começaram a me chamar para fazer. Oh, Rocha, você sabe fazer? Então, vem tocar na festa. E aí, estamos aqui. Graças a Deus. Olha, e eu te chamei também, porque a estreia, a gente... Eu vou inaugurar agora, vou trazer agora para o pessoal a mesa cósmica cigana. Que é uma mesa cósmica que o pessoal está vendo aqui. O que que é? É uma mesa para iniciante, para quem está iniciando, para quem quer tirar suas dúvidas rápidas. O que que acontece? Essa mesa, ela já vem a colocação, a colocação das cartas. Por que cósmica? Porque ela trabalha também com relógio, de radiestesia. A pessoa, por exemplo, ela tira uma carta, por exemplo, é... Eu quero saber, eu vou voltar com o meu namorado? Dá uma carta positiva. Mas quanto tempo? Você vem aqui, ela dá dias, dá meses, dá ano. Aí a pessoa fala, mas... Pô, mas, Dorinho, eu já vi muita gente que começa uma mesa e não tem preparo. Então, o Dorinho vai estar ensinando preparo para a pessoa. Por exemplo, olha, você iniciando essa mesa, como eu vou iniciar o programa de hoje, hoje, de hoje não, de agora, eu vou fazer um decreto que a Michelle Gil, que é comunicadora aqui da TV Galáctica também, ela fez para a abertura da minha mesa. Eu invoco agora, para a minha proteção e para a proteção de todos os ouvintes da TV Galáctica, todos os amigos do Raul, todos os amigos do Dorinho, todos os amigos da Karen Rodrigues, de nossos lares e de tudo e nosso por direito e divino, o bem-amado Arcanjo Miguel, toda falange iluminada no povo cigano, a bem-amada Santa Sara Cari, minha mãe, o bem-amado Cigano Vladimir, Cigano que me acompanha, toda a polícia feminina e masculina do espaço, os guardiões da galáxia, todos os orixás iluminados, tronados e coroados, todo o povo da esquerda, ponto base, ponto verde, grupo desasseccional, a confederação intergaláctica, todos os amados comandantes de todas as linhagens, nossos interfeccionais confederados, todos os dragões primordiais de todas as falanges, para estarem conosco agora, decreto a ativação do circuito eletrônico de proteção e da bolha tripla de luz e proteção e proteção. Decretamos a invisibilidade perfeita e que esse trabalho, que esse programa manifeste mais alta proteção e força das hierarquias de luz, no amor, na luz e na vitória, que estejam protegidos nos quatro quadrantes do mundo, em todas as linhagens de tempo, espaço e dimensão, ativando uma poderosa coligação potencial sobre todos os ouvintes aqui da TV Galáctica, sobre todos os nossos amigos. Isso foi um decreto da Michelle Gil, estou decorando, é uma coisa, para quem está iniciando, sabe, a pessoa fala, pô, mas eu não vou pegar energia se eu ler para minha irmã, ler para um consulente, né? Não, porque depois, logo, vem o quê? A oração de Santa Sara. A oração de Santa Sara, vou estar ensinando a pessoa a fazer um ritual antes de começar, com vela, com água, as proteções, você não acha bom isso, Raul? É muito importante saber se conectar da maneira correta, né? E ter a oração correta para ser feita. E, às vezes, a pessoa deixa de fazer muita coisa justamente por falta de ter essa orientação, né? É que nem eu queria que você me desse... Isso foi muito bacana até, pessoal. É que nem se você me desse um solinho aí de violão que eu vou ler a oração de Santa Sara. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceitos, tu que foste amedrontada e jogada ao mar, para que morreste de sede e de fome, tu que sabes o que é medo e fome, a mágoa e a dor no coração. Não permitas que meus inimigos zombem de mim ou me maltrate. Que tu seja a minha advogada perante Deus, que tu me concedas sorte, saúde e que abençoe a minha vida e a vida de todos os ouvintes da TV Galáctica. A Música A Música A Música E antes de tocar cigano, o que você tocava, Raul? Então, como eu disse, eu comecei o meu contato com a música através das músicas ciganas, que eu ouvia nos Alipês, que meu pai tinha em casa, minha mãe também, e ouvia muita coisa do meu pai cantando, meu avô materno, que eu tive contato com os meus avós maternos apenas. E comecei até a minha adolescência, até os 17, 18 anos, só com a música que eu ouvia em casa, as músicas ciganas, músicas em russo, em alemão, em lituano, em espanhol. Depois desse período que eu fui morar sozinho, fui trabalhar e fui conhecer outros estados, e fui encaminhado para aprender MPB, rock nacional, certamente. E cantava MPB também? Ainda canto. Como começou? Canta um pedacinho e é pra gente ter MPB? Muitos aniversários, casamentos, bares, pizzarias, fazendo Oswaldo Montenegro, Elis, Almir Sáter, Zé Ramalho e outras... O pessoal aqui da Ufologia, eles vivem muito em Campo Grande, Mato Grosso. Né, Karen? É, verdade. Então, lá canta muito essa música de Almir Sáter, né? Você pode cantar um pedacinho aí pra gente, o pessoal lá escutando? Então, Almir Sáter, normalmente eu faço na viola caipira, eu tenho um repertório grande com as músicas do Almir Sáter, não trouxe a viola caipira hoje. Mas o que você pode tocar aí pra gente, alguma coisa pro pessoal que... Vou fazer um pedacinho da Zé Ramalho então pra vocês. Ó pessoal, compartilha, hein? Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A menos defanei os tonos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas amildes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Ai, 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 vai. Nossa, meu, você cantou um pedacinho aí da Raíssa aí que lembrou. Muito bom. Lembra Pernambuco? Lembra Norte, Norte, Norte e Norte. Olha, me lembra a minha juventude, sabia? Minha juventude aí que, olha, foi muito boa. A minha juventude me deu três filhos maravilhosos, o Guilherme, o Felipe, o Fábio. Um beijo pra vocês aí, um beijo pra toda a minha família. Raul, você vai estar fazendo um evento agora? Um evento, dentre outros dos quais eu fui convidado pra participar... Tá, eu vou pedir pra o diretor colocar a cena 3. Dentre outros eventos aí que eu estarei participando no mês de outubro e novembro, eu gostaria de frisar esse evento do dia 21, agora, 21 de outubro, é o terceiro domingo desse mês de outubro, que vai ser na Lapa, no Clube CDC, Clube Desportivo CDC. Ele fica ali na Irmã, no Marquete, em frente ao Bovinos, da Lapa. Vai ser nesse dia 21, domingo, 21 desse mês, começa às 4 da tarde, e vai ser uma festa com pirofagia, né, malabarismo contra o fogo, outros participantes tocando junto comigo, com derbaque, com flauta, vão ter derbaquistas, vão ter mais de 15 expositores trazendo novidades do meio holístico, do meio místico, do mercado de produtos ciganos também. E, pelo jeito, pelo visto ali, o público esperado de, sem brincadeira nenhuma, 250, 300 pessoas. Muito bom, hein? Dia 21 agora, domingo, terceiro domingo desse mês, né? Olha, já faz um bom tempo que eu não vou nos eventos ciganos, é correria direto aqui na TV, é evento, a gente tem um sítio pra vivências, então, no final de semana, normalmente, a gente tá no sítio, a gente tá mais correndo pra cá, correndo pra lá. Entendeu? Só uma observação, esse evento do dia 21, seria interessante vocês conhecerem, porque não vai ser um evento com apresentações de dança organizadas, não vão haver apresentações individuais, é um evento cigano, onde a música é tocada, todos dançam o tempo todo livremente. Entendi. Um baile cigano grande. Terão algumas apresentações, sim, individuais, mas poucas, né? Poucas. A professora Bina, uma espanhola, que inclusive dá aula de castanhola, estúdio de dança da Patrícia Forlan, outros que estão confirmando a presença ainda conosco. Teremos muitas escolas de dança presentes, sim, escolas de nome, mas não aquele monte de apresentação de danças encarrilhadas, organizadas, não. É uma festa pra todos dançarem livremente o tempo todo. Entendi. Esse é o grande diferencial. Isso é muito gostoso. A vivência no sítio que vocês fazem é toda semana? Olha, a gente faz de 15 em 15 dias, ou a gente fazemos rituais, fazemos eventos, inclusive a gente quer convidar você pra montar um evento lá também. Conte comigo, estarei lá. O evento cigano também. Mas isso mais pra novembro ou dezembro, porque até novembro tá cheio lá. Tá uma correria. E aqui o Galápica também tá uma correria bastante aqui, né? Que é muito atendimento pra gente. Não paro, graças a Deus. A Jovanca, Jovanca Campos, lá dos venezuelas. Tá mandando um abraço pra você, um abraço pra mim. A Tchurrati, da família. Vamos cantar mais uma aí? Vamos lá. Na. A Tchurrati, da família, 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 da Amém. 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 É isso. Eu conheci você há uns dois ou três anos atrás e vi a sua evolução. Eu conheci você num evento. Eu não lembro qual evento que foi. E logo depois eu falei assim, vamos lá na rádio. Aí você foi na rádio com sucesso lá. E eu só venho acompanhado nos grupos. Tanta alegria, tanta festa que você está fazendo agora. É, o pessoal fala assim, nossa Raul, você é muito chamado para ir cantar nos lugares. Não é que eu sou muito chamado, não. Eu saio oferecendo o meu trabalho. Eu costumo dizer que eu não sou artista. Eu não sou artista. Eu sou vendedor do meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho. Eu não faço outra coisa. Eu vivo, sustento meus filhos com a música. Então, eu saio todo dia vendendo esse trabalho, esses outros eventos. Inclusive, eu deixo aqui o convite para muitos expositores que além de eu ser chamado para fazer os eventos, eu também organizo vários eventos, dos quais eu sou totalmente produtor, organizador, faço show, faço tudo. E chamo os expositores para trabalharem nos eventos conosco. Então, pode colocar no WhatsApp, pode me chamar e a gente faz negócio. Olha, Raul, nós aqui do Espaço Galáctica, nós fazemos atendimentos de vários tipos de terapia, damos curso de mesos acturianos, damos curso de orgonite. Agora, mesa cósmica cigana, que é uma mesa quântica, uma mesa cósmica junto com... Opa, está dando falha aqui no meu microfone. Junto com a mesa cósmica, junto com a radiestesia, junto com o pêndulo, que a pessoa aprende a mexer com o pêndulo. E esse primeiro curso vai ser agora sábado, vamos estar aqui, inclusive você está convidado, se quiser vir aqui, a gente está dando um curso assim, cigano para... Por quê? Porque a pessoa tem os dois dados, a pessoa aprende... Essa aqui é uma jogada rápida, a pessoa quer saber alguma coisa, inclusive você que quer fazer uma pergunta, pode fazer uma pergunta aqui, que eu vou estar respondendo também. Ela vai estar fazendo uma pergunta rápida, ou se ela quiser saber mais sobre o trabalho, por exemplo, eu já coloquei aqui, trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamento... Oculto, né? Que todo mundo fala, pô, mas eu não estou conseguindo saber o que está acontecendo naquela pessoa. Aqui mostra o oculto, que é uma carta. Os amigos e o centro, como está a pessoa. Se ela vai ler para uma outra pessoa, por exemplo, eu vou ler para a Joana, então eu vou colocar aqui uma carta de uma mulher. Então você vai ler o que está acontecendo na vida. Ah, tenho dúvida, ah, eu sei o que aquela pessoa... Quantos por cento daquela pessoa é minha amiga? Aqui dá até isso. Quantos por cento da pessoa é amiga? Quantos por cento você pode fazer a leitura de baralho? Se a pessoa está precisando de um outro tratamento que ela precise, necessita na hora. Ou se simplesmente ela está precisando escutar o Raul Carneiro cantar para relaxar à noite, né? Porque tem muita gente que não dorme aí e não sabe por que é. Então a gente precisa estar mudando um pouco essa frequência, né? Inclusive, eu sinto que o mundo está com uma frequência... Está muito difícil, precisa de muita alegria. E você leva a alegria aonde você vai, né? Precisa, precisa mesmo. Até eu venho compartilhando um texto que muitos aí já receberam e... Não é de minha autoria, mas é um texto que fala... Venha, não, vá aos encontros felizes, né? Aham. Porque aos encontros tristes a gente já é obrigado aí mesmo, não tem escapatório. Agora, os convites aí para os encontros felizes... Por exemplo, a pessoa vir aqui num sábado fazer um curso com você... É um encontro também feliz, não deixa de ser. Entendi. Então a gente tem a opção de ir em busca da alegria e da felicidade, né? A felicidade, ela mora dentro de cada um. É que muita gente demora a descobrir o que está acontecendo realmente com a vida deles, né? Então, as pessoas ficam tristes, de repente, do nada. E não sabem o que vem acontecendo na vida delas. Porque nessa vida, não escolhemos amigos, não escolhemos nada. Simplesmente vai acontecendo, porque o livro-arbítrio é nosso. E a pessoa fala, pô, mas eu não consigo aquela pessoa que eu quero, eu não consigo aquilo que eu tanto estou precisando na minha vida. Mas se você quer um rei, seja uma rainha. Se você quer um príncipe, seja uma princesa. Porque a vida está desse jeito. Não importa o que seja, não importa o que vá ser. Porque nesse mundo, nada é por acaso, né? Inclusive a gente aqui, junto aqui. É verdade. Muito apropriado as suas palavras. Nesse encontro nosso aqui hoje, falando das coisas holísticas, do mundo holístico e do mundo esotérico, né? Espera aí só um pouquinho. O microfone aqui está descendo, porque ele vai descendo o seu microfone. Espera aí, pode falar. Vai. É muito importante as suas palavras nesse tempo de hoje em que... Não compartilha nesse computador. Se fundem as culturas holísticas e esotéricas, a cultura cigana, né? É um compartilhamento muito importante que aconteceu. Não, o computador está travando, porque a internet aqui está fraca devagar. Travou. Travou, mas já voltou ao normal. Tudo. Muito bem. Então vamos lá, vamos cantar mais uma aí para... Não, 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 não. E hoje, caminando na montanha de um dia assim, não quero viver. E hoje, caminando na montanha de um dia assim, não quero viver. E hoje, caminando na montanha de um dia assim, não quero viver. Isso é uma maravilha, pessoal. Estou vendo aqui as perguntas, vou começar a mandar um abraço. Leonilda, um abraço. Verônica, Delgado, um abraço. A música renova a energia. Jovanca, posso fazer uma pergunta? Lógico que pode. Ana Glória, amo a música cigana. Daniela, boa noite. Gente, o povo está todo aí pedindo para você muito mais música. Você vai estar onde esse final de semana? Amanhã, na Espetaria da Família, no Premembé, fazendo MPB e Rock Nacional. Ali, paralelo a... como chama aquela avenida? Maria Amália. Maria Amália, paralelo a Maria Amália. Amanhã, né? Às 7h30, às 11h30, sempre o mesmo horário. Certo. No sábado, aniversário do... então, no Daniel. Sábado, é... num bar grande que tem ali na Engenheiro Caetano Álvares. Já saindo daquele trecho da Casa Verde, chegando no Emirim. Então, ele é Engenheiro Caetano Álvares, no sábado, número 4090. Também com música cigana, vão todos a caráter, vai ter bastante gente lá, nesse sábado. É entrada franca, inclusive, é uma barra aberta ao público. Esse domingo não tem apresentação. E tem outras apresentações aí no próximo final de semana, que, de cabeça, eu não me recordo. Mas, realmente, frisando aí, a importância do dia 21 domingo, terceiro domingo desse mês. Espero todos vocês. A gente vai fazer de tudo. Eu e a Karen, a gente não... é uma... muita correria. A gente não para. Quando não está dando curso, a gente está... Sim. E nos eventos por aí. Não, mas vamos fazer de tudo aí. Sim, Margarida, Portugal, boa noite. Por hoje. Olha só lá, hein? Pois, pois. Tem uma música aí que você canta para Portugal aí, alguma coisa? Olha, tem uns grupos de Portugal, inclusive de música cigana, que eu realmente estou de olho para montar repertório com as músicas desses grupos que são de Portugal, né? Mas não montei ainda repertório com as músicas de lá, realmente. Mas eu posso oferecer uma música, sim. Opa, vamos lá. Para mim sempre será, puta, la maior de mi riqueza. Para mim sempre será, puta, la maior de mi riqueza. Ah, 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 ah. E tem essa rosa bella, minha amor, é muito bem, que ela. E tem essa rosa bella, minha amor, é muito bem, que ela. A rosa bella, minha amor, é muito bem, que ela é muito bem, que ela é muito bem, que ela é muito bem. A rosa bella, minha amor, é muito bem, que ela é muito bem, que ela é muito bem, que ela é muito bem. A rosa bella, minha amor, é muito bem, que ela é muito bem, que ela é muito bem, que ela é muito bem. Isso é uma alegria, esse Galática tá virando uma nave hoje tremendo, até os acturianos estão dançando hoje aqui. Que alegria, meu, que alegria, a Verônica Delgado, com essa música enche de alegria, Diane de Paula, Diogo Rezende, boa noite, salve o Wagner, salve Raul, salve Karen, aqui é muita alegria, gente, olha, o que falta na vida da gente é essa alegria. Eu vou te falar, hoje eu ganhei um presente de você vir aqui, ganhei um presente de estar aqui junto com você, cara, não sei, olha, faz muito tempo, o pessoal deve estar falando, ué, o Dorinho apareceu? Gente, é muito trabalho, é muita dedicação, é muito estudo e não dá tempo de estar nas festas, não tá sobrando mais tempo, é muito trabalho, entendeu? Por isso que o pessoal tá perguntando aqui, o Dorinho apareceu, opa, vamos aí. É que eu tô atrás das câmeras agora, né? Quando um sorriso de alegria e tristeza de minha andaluzia, Quando um sorriso de alegria e tristeza de minha andaluzia, Eita, o microfone não tá aguentando você aqui. Nós vamos preparar um microfone melhor pro Raul. Gente, eu canto e quero dançar o meu nome. Na TV Galáctica é a primeira vez que vem uma pessoa tocar aqui, então isso significa o quê? Vamos, outro microfone especial pro Raul da próxima vez estar aqui. Tá certo. E vamos aprendendo. Verônica Delgado, adorei o canal, não conhecia vocês, então estão de parabéns. José Alejandro, graças, muitas graças. Verônica, toca Raul! Olha aí, o pessoal não quer deixar você parar aí, a festa tá aqui, hein? Continua a festa? Continua, sempre à disposição. Óbvio! Então, eu cantei um pedacinho dele. Ah, cantou! Aquele da sua casa... Uma que sempre pedem pra eu fazer é o Hino Cigano, né? Amor, eu gostaria de fazer uma observação sobre o Hino Cigano. Ele é cantado em vários, em vários dialetos, em vários, em vários idiomas pelo mundo. E o Romani, ele não é uma língua escrita, né? E nunca deveria ser. E tentam tornar o Romani uma língua escrita hoje em dia, né? Só no Brasil tem catalogados 35 tipos. Isso que se conseguiu catalogar. Nossa! De dialetos, de Romani, diferentes. É como se fosse a língua indígena no Brasil, né? Você vai no Rio de Janeiro, é uma coisa, chega em São Paulo, é outra. Vai pro Norte, Nordeste, já não entende mais nada. E eu canto o Hino Cigano, em Romani, mas na maneira em que eu consegui entender e absorver. Entendi. Eu acho que jamais se deve cantar ou falar a língua cigana, ela não deve de fato ser escrita. Essa é a minha opinião, né? Tudo que você quer tornar, tudo que você quer tornar ali didático, eu acho que muito didático, muito tornar, perde ele, acho que é a magia. Acho que é uma das magias do povo cigano é a língua. Assim como a música. A música cigana não é escrita, né? Eu posto em partitura, nunca foi. Hoje em dia colocam. Mas se você vai pro Oriente, até hoje, todas as músicas no Oriente, elas não são escritas, não são postas em partitura. Só pra você ter uma ideia, Paco de Lucia não sabe uma partitura, uma nota, uma cifra, nunca usou nada disso. E assim a língua cigana também. Vou fazer um pedacinho aqui. E assim a língua cigana, E assim a língua cigana, E assim a língua cigana, E aí E aí A de osar O, Iromalem O, Iromalem O, Iromalem O, Iromalem Se me permitem fazer uma observação, frequentemente eu tenho sido muito convidado por templos espíritas, casas espíritas, terreiros espíritas, de várias ramificações da banda, do candomblé, de outras ramificações do mundo holístico, místico, espiritualístico, para fazer a música cigana. Eu fico muito grato por isso, me sinto lisonjeado até de estar à altura e de realmente ter condições de atender a expectativa dessas pessoas. Mas a observação que eu faço é a seguinte, muitas vezes, quando eu vou cantar nesses lugares, muitas pessoas que estão ali conheceram a cultura cigana através de um ciclo religioso. Então, eles esperam ali ouvir alguma música cigana cantada em português, muito parecido com a música de ponto que falam. Então, eu não tenho essas músicas nos meus repertórios, nem nos meus shows, nem nas minhas apresentações. Mas, graças a Deus, tenho atendido as expectativas desse público também, cantando as músicas em romaní, em hembraico, em canom e em espanhol. Certo. Agora, uma observação que eu deixo assim, é que eu não tenho nenhum partido religioso, eu me considero uma pessoa ecumênica. Entendi. Então, eu vou em festa de evangélicos, eu canto, eu vou em festa de espíritas e canto, vou em todas as igrejas católicas, eu vou e canto. E a aceitação da música cigana é impressionante. Até nos bares, onde eu faço o MPD, o rock nacional, os donos dos bares pedem, Raul, mas você pode cantar agora um pouco daquela música cigana? E isso mostra o quanto a cultura cigana realmente é universal. É verdade, é uma coisa assim que está dentro. Por exemplo, eu quando escuto a música cigana, ela entra dentro de mim e eu sinto o meu cigano espiritual realmente perto de mim. Não é um, são vários. Inclusive, quando eu faço meus atendimentos também. Quando eu quero estar passando para a pessoa, você vai aprender a jogar um baralho cigano? Não, você vai aprender a conversar com o seu baralho. O que que essa carta está dizendo para mim? Por exemplo, essa carta, ela está falando para mim. Muita gente fala estudo, eu falo, olha, aqui pode ser papéis para você anunciar, a carta do livro. Ou, de repente, você vê aqui o 26, um 8. Pô, gente. Essa carta vai estar conversando com você. E muitas vezes o que está dizendo para mim, não está dizendo para outra pessoa. Eu quero estar passando para a pessoa, para ela descobrir o eu dela. Isso, não é só pela teoria do livro. Não só pela teoria do livro. Pegar um livro, né, que ensina é fácil. Você fala, não, está no livro, é isso. Não, não é isso que eu quero. Buscar a sua percepção. E suas origens. Era olhar dentro dela e começar... Não é que ela está lendo a apostila, é que ela está relembrando as vidas passadas dela. E aquilo, ela vai começar a sentir o cristal, por exemplo, ter os cristais em cima da mesa, esse cristal, a energia que ele está fazendo a proteção. O que que essa... Essa pedra, por exemplo, gente, eu estava numa fase, num tempo atrás, que eu falava, pô, as coisas não estão dando certo para mim. Aí, uma pessoa falou assim para mim, compra essa pedra. Eu comprei essa pedra e ela falou, olha, é para o seu cigano. Eu falei, meu cigano não, é o cigano que está junto comigo. E desde quando essa pedra entrou na minha vida, a minha vida mudou. É como se fosse o... Eu... A gente não deve adorar as coisas, mas eu gosto muito dela. Porque ela tem me ajudado, é um talismã. É o que me dá alegria, é o que me dá essa vontade de viver, que a gente não tem que mudar quem a gente é. O Dorinho é desse jeito, gente. Vocês podem ver que eu erro muitas palavras, eu estou aqui preocupado com a filmagem, com as coisas. Não, mas é tudo ao vivo aqui. Aqui não tem nada escondido, aqui é tudo ao vivo. E a gente trabalha na família galáctica aqui. E trazendo você com essa família maravilhosa cigana, que você está junto com você. Nessa família maravilhosa que você tem de sua mesmo. E sempre fazendo questão de mencionar o seguinte. Eu ouço de muita gente falar assim, Ah, eu acho que... Devo ter a voz cigana, mas eu acho que eu fui cigano na encarnação passada, eu acho que... Por que eu não sei que eu gosto dessas músicas e tal? Eu digo para você, é muito difícil encontrar Algum brasileiro hoje que não tenha no seu DNA, no seu genes, a genética cigana e judaica. É verdade, é. Basta olhar quantos foram mortos nas guerras, e então quantos tataratataravós você tinha ciganos e judeus? Quantos? 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 Então, muitas vezes, você nem precisa buscar tanta resposta assim, de, ah, eu acho que eu vivi uma vida cigana na encarnação, não. Está no seu sangue mesmo. Se essas músicas mexem com você, se essa cultura, se esses ensinamentos te emocionam, com certeza está no seu gene, está na sua genética. É verdade. Eu trabalho com reprogramação e apometria. Então, normalmente, vem... Não é que eu estou lendo ali, fazendo apometria para a pessoa, mas de repente vem, olha, você foi um templário, você foi um cigano. Às vezes eu falo... Aí eu pego e dou o baralho para a pessoa. Ela fala, por que você está me dando esse baralho? Eu falo, ele fica mexendo. Mal a pessoa sabe que o baralho, quando você começa a embaralhar ele, ele está fazendo uma terapia, está te limpando. Porque o baralho cigano tem essa energia, de estar ajudando a pessoa a limpar. E daqui a pouco a pessoa está aqui com você, ela está mexendo no baralho, aí ela vira uma carta. Eu falo, iiii, você está com briga lá no seu relacionamento, né? Olha, estou vendo aqui que uma sociedade está se acabando. Ela fala, como é que é? Eu falo, você mesmo que está jogando carta para você. E a pessoa, sem querer, aprende a jogar carta sozinha. No meu atendimento. E muitos, Raul, foram ciganos, sim, porque tem muitas pessoas com mais de 300 vidas, mais de 400 que já viveram. Porque esse mundo, eu não sei como você vê o mundo. Por exemplo, aqui é uma TV que fala sobre espiritualidade, que fala sobre extraterrestre. Como você vê os extraterrestres, na sua opinião? Na minha opinião e na certeza, né? São irmãos nossos, né? São irmãos nossos que a gente consegue manter mais contato ou menos contato de acordo com o nosso grau de sensibilidade. É verdade. E de concentração também. Olha... Muito, muito... Pouca gente sabe. muito do folclore da história da Índia e nos livros da Índia, nos livros antigos, e nas paredes, né? Ali, impresso, já tem todo um conhecimento a respeito do... como você falou, que você chamou de extraterrestres. Tem todo um conhecimento, já tem um legado para nós a respeito disso, né? Na cultura da Índia antiga. Se você estudar a mitologia da Índia, a história da Índia, você vai ver que aquelas bases que tem na Índia, que falam que são bases construídas para pouso de naves, tem todas as simbologias que a gente trabalha, a gente conhece, tem naquelas plataformas. Inclusive, a estrela de Davi tem nessas plataformas, que foram colocadas lá muito antes ainda dos povos judeus, né? Os judeus usaram essa estrela depois ainda da Índia. A Índia já tinha. Já estava lá. Já tinha, na Índia. Lá, impresso, está na pedra. Vai um cientista lá, ele sabe quantos anos tem aquela gravura. Então, na Índia mesmo, já tem todo um legado para a raça humana sobre os extraterrestres, né? Na China, no Egito. Então, não deveria ser nada tão estranho assim para todos nós cientistas, ou leigos, ou crentes. Isso daí deveria ser matéria de escola, inclusive, né? Isso tudo. Olha, o pessoal, inclusive, acabou de falar agora que a música cigana vem para unir os povos, para unir as pessoas. E uma coisa que eu venho falar e vou repetir, que eu falo em todos os programas meus, que logo, logo, todas as religiões, todas as etnias vão se unir. Porque tem que se unir. Não temos separação. Deus é um só. É o nosso pai, né? Exato. Todo mundo... Eu não duvido de mais nada, não desacredito de mais nada, porque a nossa vida está escrita nas estrelas, né? É isso mesmo. E tem alguma música de estrela aí para a gente homenagear a TV Galáctica? Não tem música de estrela. Mas pode falar alguma coisa das estrelas? Olha, o que eu digo das estrelas é que nós somos feitos de poeira, né? Poeira estelar. A gente vem da poeira das estrelas. Isso é fato. Então, os grãozinhos de várias estrelas se encontram aqui no planeta Terra, né? Grãozinhos de várias... É como se pegasse aí um pouco de areia de cada praia e colocasse numa banheira só. E é esse o nosso planeta. A gente recebeu aqui no nosso planeta muita informação de muitos planetas, de muitas estrelas. Olha, eu te conto uma coisa que eu nunca imaginava que tinham seres. E hoje, eu conheci os acturianos, eu conheci os rancor, conheci os vários seres que hoje estão junto do meu trabalho. Estão do meu lado. Estão junto. Quando eu abro, por exemplo, uma mesa ou trabalho, eu chamo todos. Tanto o pessoal espiritual, da Fraternidade Branca, tudo. Porque a gente tem que abrir os portais e fechar os portais e as dimensões que se abrem. Então, isso é um aprendizado em qualquer coisa que a gente vá abrir ou iniciar num trabalho. Tem como pedir o nome na Fraternidade? Tenho, pode pedir. Bandoleiro? Eu gosto. Ó, gente, a Dona Karen pediu o bandoleiro, gente. A Dona Karen. Bandoleiro? É. A Dona Karen. Eu errei a música, né? Não foi essa que ela pediu. Agora é essa. Vamos lá! A Dona Karen. 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 Baila, 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 baila. A Dona Karen. 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 gente eu tenho uma coisa uma coisa que é um problema grande não pode ter um celular assim na minha frente fazendo assim falar que tá filmando que trava que tirar um programa ao vivo assim gente que nada eu não lembro de nada mas não era essa música não é não pessoal tá tudo bem agora aguenta acho que é essa vamos dançar pessoal nossa casa vamos lá vamos lá amor é compreendente amor é de passado bem belém bem belém bem belém bem belém bem belém bem belém bamboleio bamboleio porque minha vida eu vou aprender de viver assim bamboleio bamboleio porque minha vida eu vou aprender de viver assim oi não tem perdão de jão porque minha vida eu la sinto liberta e o destino me desampara o mesmo já que ayer o mesmo que ayer o mesmo que ayer oi não te encontro em lado oi e a minha vida a fortuna e o destino e o destino me desampara o mesmo que a pessoa o mesmo que ayer o mesmo que ayer oi bamboleio bamboleio porque minha vida eu la prefiro e trazendo Raul bamboleio bamboleio porque minha vida eu la prefiro vivir assim oi e olha só a TV Galáctica hoje faz seis meses cara e quem ganha vocês gente essa é uma festa oferecida pela aqui pelo programa espada de luz pra vocês na sua casa pra você estar dançando junto com a gente aqui hoje faz seis meses a TV Galáctica parabéns com o novo estúdio tá tudo assim você tá vendo que tá tudo ao vivo assim a gente também tá meio perdido acertando as coisas as câmeras os computadores mas tudo é isso a Sol Sol tô dançando maravilha de energia é de passo linda energia tô vibrando gratidão Daiane maravilha Sol Sol dá vontade de dançar já tá dançando Maria Domingues Graúcia Alves Qual que é a música mais cigana que ganha Todas Não tem música mais Todas 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 Tem outro Tem Tem Vamos lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pois toda família tem uma grande mulher e tem um grande homem. Essa mulher, ela arrasta a multidão para ver o seu homem ir para frente. Assim acontece comigo, assim acontece com você. Esse ano é um ano de justiça, é um ano de Xangô, é um ano de Exu, é um ano de Inhassã. A montanha, para mim, significa que ela é um vulcão. Está prestes a estourar, está prestes a acontecer aquilo que você tem, está esperando na justiça. Nunca aceite nada pela metade, aceite tudo por inteiro. Não vire a cara para a pessoa que está do seu lado. Procure saber o que está acontecendo com ela. Veja as partes boas dela, mas veja as ruins também. Seja mais astuta nas suas coisas. Aceite as mensagens, durma, sempre pensando naquilo que você quer para o outro dia. E acorde com aquilo na cabeça e vá em frente, não tenha medo. As nuvens são para te ensinar aquilo que você precisa na sua vida. Pois através das nuvens, gente, que você vai ver o céu de novo, o céu brilhar para você. À noite, aparecer aquela lua cheia, inteira para você. O homem, o homem pode ser um amigo, um parceiro que vai te ajudar. Solta esse homem que tem dentro de você, seja guerreiro, seja um bom pai, seja um bom marido, um bom filho, um bom irmão. As coisas são cortadas da sua vida para surgir coisas melhores. Aceite as mudanças, faça as viagens que você tem na sua cabeça, estude antes de fazê-las, pois são rápidas. Essa rapidez traz, às vezes, em você alguns espinhos, mas esses espinhos para te ensinar a não errar mais. Apanhar faz parte. Aceite, foque naquilo que você quer, ande mais na terra, sinta um pouco da natureza. Aceite a mamãe Oxum na sua vida, trazendo todos os lírios, trazendo todo o ouro. Acenda uma vela no sábado, toma um banho de rosas amarelas, três botãozinhos. Faça um pedido para Oxum, ela vai nunca deixar faltar o ouro para você e nenhum amor. Acredite em Deus, pois Ele está sempre com você. O sol nunca vai deixar de brilhar. Seja um bom amigo, mas nunca seja falso. Nunca pense em pegar nada de ninguém. Seja sempre verdadeiro e se ame. Muito obrigado, pessoal. Essa foi uma leitura rápida para todos vocês. Para alguns serviu, para alguns não. Mas isso foi para vocês direto. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá, Raul! Canta mais? Opa! Vem ferrar. Vamos. Vamos lá, Raul! Oh! Vem ser tudo? Oh! 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 Salão Ale, seja um dia de amor e alegria, seja um dia de paz e alegria, e veja o salão Ale, e veja o salão, salão Ale, e veja o salão, salão Ale. Salão Ale, e veja o 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 salão Ale. Lushan, lushan, lushalum aleikha Olé! Lushan, 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 lushan. O Facebook é Raul Carneiro 3 3 em algarismo romano Faz três letras aí Raul Carneiro 3, esse é o Facebook Raul, eu não sei como te agradecer Esse presente que você deu pra TV Galáctica Que a gente, eu acabei lembrando agora Não foi, Garen? Que hoje fez os seis meses da TV Galáctica E você veio presentear Os ouvintes Veio presentear nós com a sua presença aqui Eu fico convite pra você vir A hora que quiser aqui Sabe, conversar Desculpa, oito meses de TV Galáctica Então agora ele É oito meses, volta um para o infinito Seremos infinitamente Vamos comemorar infinitamente Infinitamente Isso Eu vou encerrar a mesa E queria que você encerrasse pra gente aí Fala de novo seu telefone Pra quem não anotou 011 9 50 21 de outubro No clube CDC Na Lapa São Paulo São Paulo, zona norte ali Aqui é o mundo todo Aqui tem pessoal da Síria Tem pessoal da Argentina Portugal E o pessoal de Campo Grande Que olha, gosta muito da música cigana Lá em Campo Grande Maravilha Gente, eu vou encerrar Eu, um ser conhecido como Wagner Aparecido Alves Nascimento Fecho e selo todos os portais Todas as dimensões e todas as subdimensões Que for aberto nesta mesa, nesse programa Tirando qualquer energia negativa de dentro da sua casa Pedindo a Santa Sara de Cali Que abençoa a sua casa Pedindo A todos os seres intergalácticos A todo o povo da esquerda Toda a energia Que está aqui De alegria Dentro da TV Galáctica Que entre dentro da sua casa Dentro dos hospitais Dentro do manicômio Mandando uma luz azul De Arcanjo Miguel O Guerreiro E mandando uma pirâmide A todos vocês Uma boa noite Um beijo no coração Do Wagner Dorin E até quinta que vem Não, encerra o coração de Santa Sara Opa Eu vou pedir pra ele cantar A música de Santa Sara Oração de Santa Sara Gente, pra gente Um beijo, pessoal Até quinta que vem Às 21h30 Santa Sara Vem Su barquito Adelante Santa Sara Vem Lota No cantante Oração de Santa Sara Vem En tu barquito Adelante Santa Sara Vem Los gitano Cantantes Cochar O que é isso? O que é isso?